Um homem foi preso por matar um lavador de carros na frente da família aqui na capital. O crime aconteceu em junho do ano passado. Ele ameaçou a vítima um dia antes do assassinato. Ed Carlos Oliveira de Moraes, de 32 anos, é suspeito de matar um lavador de carros com um tiro nas costas dentro da casa da vítima. Os dois trabalhavam juntos em um lava-jato e tinham brigado. O crime aconteceu em junho do ano passado. Eles se encontraram em via pública e houve uma discussão banal entre ambos em que teria tido ameaças. No dia seguinte, o autor foi até a casa da vítima e desferiu um tiro nas costas. William Cerdeira foi morto na frente da família. A prisão foi em cumprimento a um mandado de prisão expedido em novembro do ano passado. Ele vai responder por homicídio triplo qualificado, por motivo fútil, perigo comum e impossibilidade de defesa. A possível suspensão do seguro defeso foi discutida hoje em reunião na Federação dos Pescadores. A Fepesca anunciou que vai administrar a balsa do Terminal Pesqueiro da Feira da Panaí. Hoje, os pescadores e os representantes da Fepesca se reuniram para discutir o novo decreto e decidir o que pode ser feito. O Ministério do Planejamento entende que deveria existir a pesca alternativa. A Confederação Nacional, através das nossas federações, que ao todo são 25 no Brasil e eu tenho 1.420 colônias de pescadores em 1.420 municípios, nós reunimos a nossa base toda lá em Brasília, na Confederação, e é inviável, ou seja, ia ser um retrocesso como está ocorrendo agora. O período do defeso vai até março. É a época em que os pescadores recebem um salário mínimo, enquanto a pesca de algumas espécies é proibida. Mas tem gente que ainda não recebeu. A gente já esteve na Receita Federal, né, para ajeitar sobre o documento do país, lá já está tudo, ok. No NSS também, a gente está esperando agora só que caia esse dinheiro, né. Além da discussão do novo decreto, durante a reunião também foi anunciado que a balsa do Terminal Pesqueiro vai ser administrada pela Federação dos Pescadores do Amazonas e não mais pela Prefeitura de Manaus. O terminal, que fica na zona sul da cidade, levou oito anos para ser construído e nunca foi inaugurado. A balsa já até funciona, mas precisa de reparos e não tem frigorífico. Nós fomos conversar com o secretário e ele fez a seguinte proposição. A balsa poderá ser entregue para os pescadores. Os pescadores têm condições, eu digo, já mostramos lá atrás. E com essa demora para melhorar as condições do local, quem sai prejudicado é quem trabalha com o pescado. Isso aí é prejuízo para o Estado, para a gente que precisa, né. A gente tem um peixe para gelar lá, que ia ter um frigorífico aí, que era para armazenar o peixe, não teve e nem tem, né. Ele quer para o Estado e para a própria pessoa, para os feirantes, até que não tem onde guarde um peixe. E o comércio tem apostado em novidades, em acessórios e fantasias para o Carnaval deste ano. O movimento ainda é fraco, mas a expectativa é de um aumento de 10% nas vendas. Penas, tecidos, lantejoulas, máscaras, roupas. Tem de tudo, mas o movimento ainda é tímido. Mesmo assim, os lojistas se preparam para atrair os clientes. O Carnaval é um momento muito tradicional na vida do brasileiro, então nós estamos preparados para receber esse público. É fácil perceber a cor do momento. Esse tom nada chamativo. É a aposta. A Corneão está em quase tudo, mas nem sempre quem compra vai usar no Carnaval. Acredite, tem gente aqui que veio em busca de material para a temporada junina. A gente só procura mais para a roupa da quadrilha, que começa em junho, pois o Carnaval vai ficar mais barato, a gente vai comprando as peças para mandar fazer. Nas lojas especializadas em fantasias, são muitas opções. E como sempre, na hora de comprar, a tradição fala mais alto. Presidiário é um... a gente vende muito, sempre vendeu, então acredito que vai continuar. Pedrita, nós temos a cigana. Os preços dos trajes vão de R$ 130 a R$ 300. As máscaras são mais baratas, tem até de R$ 10. Perucas, a partir de R$ 22. Mas olha, com uma boa pesquisa, é possível encontrar acessórios de até R$ 2,50. A expectativa de crescimento nas vendas para este Carnaval é de 10% em relação ao ano passado. Veja no próximo bloco. Dúvidas sobre mudanças no Código de Trânsito continuam. Saiba o que muda. E ainda, postos de vendas de passagem de ônibus lotam um dia antes do reajuste começar a valer. É já, já.